Esse ano eu curti muito o carnaval aqui em Portugal. No primeiro dia fomos de palhacinhos. Nesse caso já somos, né mamãe? Só colocamos uma fantasia. Até que você tem razão, filha. Nós fizemos o nosso próprio camarote com uma corda e puxamos o nosso trio. Voa, voa! Desde o ano pro seu ninho! E como somos inimigos do fim, depois que todos foram embora, continuamos dançando numa praça que encontramos no caminho. A mamãe teve a brilhante ideia de me pegar nas costas. E acabamos quase caindo. Desculpa, filha. É que eu me empolguei. No domingo eu fui de Mirabel. E eu fui de alguma coisa que eu nem sei o que é. Quase não filmamos, mas eu brinquei muito. Na segunda nós fugimos do carnaval. Verdade. Ao invés de folia, nós fomos fazer um passeio bem legal no museu. Precisávamos descansar. Então optamos por algo bem mais calmo. Mas na terça-feira saímos novamente pra curtir. Claro. Não poderíamos perder o último dia, né filha? Com certeza não. Então fomos pro melhor carnaval de Portugal. E é em Torres Vedras. Que saudade. Que saudade. Que saudade. Que saudade. Era a comemoração de 100 anos de carnaval em Torres Vedras. E a gente não podia deixar de marcar presença. A minha pegada vai fazer você calmar. Nós pulamos muito atrás do trio. Precisando vai. Já tá gostando bem. É a maldade. Agora só esperar o carnaval de 2024. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!